Fala aí pessoal tudo beleza com vocês Tinex na área estamos de volta no GTA 5 e já estamos com a ocorrência aqui ó hoje estamos com o BAEB beleza correr aqui vai 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 meu Deus do céu quanta dificuldade vai 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 pegar um fuzil aqui não descer parece está tendo tiro aqui na manha da mulher talher já era ó já vamos vir aqui chamar o IML já recolhemos ali a SM já como evidência aproveitar enquanto o IML não vem vamos checar o corpo pegar documento essas coisas ver se tem né beleza binóculos um celular policistique e o nome dela é Sky Richards é vamos ver o que dá para nós fazer aqui é vamos dar um indicar o load IML já está aqui ó vamos subir ali para cima bom galera vamos retomar aí vamos retomando em deslocamento a uma favelinha aqui que tem né no no game vamos lá dar uma averiguada guardar o rifle aqui vamos chegar lá com cautela e tal dar uma boa observada tentar fazer uma incursão lá dentro bom galera se crachar também é aí o vídeo encerra beleza igual esqueminha aí da GSM deixa eu vir aqui colocar que nós agora não estamos não estamos disponíveis que nós vamos me averiguar ali o o que é rio né de me averiguar aqui na vamos dar uma incursão ae 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 Favela muito bonita aí do Gi, do Gi né, Gi Alves se eu não me engano, bom qualquer coisa ele tinha colocado lá na página, eu vou deixar a página aí na descrição, aí vocês vão lá e colocam a favela, barragem, alguma coisa assim que vocês vão Encontrar o link de download da favela De fácil instalação também, bem fácil mesmo, a rota aí ó Ó que massa O cara trabalhou, da hora, diminui aqui a velocidade Boa Caralho, velho Acho que eu vou parar a viatura aqui Retirar Fuzel aqui Beleza Vamos deslocar aí pra cima da favela Sempre na cautela Opa 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 Não sei, eu acho que tem cara aqui em cima O cara tá aqui dentro, que não vai virar nós subir não, hein Preciso ter visto o cara aqui em cima, ouvido O cara tá ali dentro, ali, ó Descer pra viatura Daqui nós vamos fazer outro vídeo, galera Um encursão aqui Com a viatura de rota, vai ser melhor Vai ser mais top, né Esse parceiro tá aqui, ó Um tá aí, né Tudo em alerta Vamo, fi E aí, fi, não vamo, não Tá os dois ali, ó Deixa eu voltar de ré aqui, vão dar um jeito de pegar eles ali Aí, galera, parece que agora eles estão vindo Peraí, o cara ficou já preso aqui, não Deixa eu pegar o outro aqui, ó Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui Vamo sair fora daqui, que aqui não vai dar bom, não Já vim aqui no nosso rádio Manter o padrão aqui Até queria invadir lá, mas É melhor com mais apoio, né A favela é muito grande ali, velho Deve ter gente pra caramba lá Vamo lá, galera Vamo lá, galera Assim que aí ocorre essa, nós voltamos aí Caramba, olha Deu nem tempo, deu Eita, olha lá Olha o caminhão ali, ó Já tem um águia aqui em cima Hum, já era Dispatch, nós temos um águia aqui em cima Dispatch, nós temos um águia aqui em cima Dispatch, nós temos um águia aqui em cima O águia ali, ó O águia ali, ó Parece que o vidro tá quebrado, hein Nossa Come on Come on Bora, 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 bora Bora, bora, bora Pneu da frente O pneu da frente já tá estourado Na mão Boa Nada aqui Vamos mandar um parceiro Vamos revisitar o maluco aqui Deixar a barca aqui Fica de joelho aí Ele tinha um PCP ali Vamos checar o veículo Vai ser Olha lá Tinha um AR-15 aqui dentro também Oh Ah, tem que ser Eu acho que é esse daqui mesmo Levanta aí Fica de pé Vamos colocar ele aqui atrás da VTR E levar ele pra DP É atrás Beleza Vem aqui Vamos levar o cara aqui Ximari Aquele tanque Aquele tanque Aquele guinche ali Tá E por fora É, agora vai dar certo Boa É o seguinte É até melhor pra levar Porque ele Leva já em cima Eu vou começar a usar mais ele Bom, vamos levar esse indivíduo aqui na DP Vai ele aqui Descelada Vai dar aqui não Onde que deixa o cara Ah, aqui na frente Nunca vim nessa daqui Nessa DP Meio perdidão Escoltar ele Grab Vou pegar ele aqui Bora Beleza Deixa eu vim aqui Tirar o gema dele Beleza Beleza Aí galera E assim nós vamos finalizando Ó No que ocorre Mas Bom Assim nós vamos finalizando esse vídeo Tá bom galera Espero que tenham curtido o vídeo Zão aí É O próximo nós vamos rushar naquela favela lá E é isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo E Fui né É nóis Vamos nessa Tchau 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 Tchau